Eitaque, o que tem na tag? Tá tendo grana de mangue, fumando pampo na blanche Ela ama minha vilana, bitch, cê sabe meu nome Tá tendo grana de mangue, fumando pampo na blanche Ela ama minha vilana, bitch, cê sabe meu nome Young e Ice, tá pesado, kit raro do mais caro Tô chegando de importado, sempre mais adiantado Faço flow, tô fantástico, eu não estigo a comer elástico Mesmo assim eu não me acho, o que eu digo é o tempo eu faço Aumento meu salário, segura sua beat que ela quer colar do lado O tempo é que tá bolado, você com aquele cavalo, você é só um recalcado Gata, fogo no back, vou me esquentando, mais tarde tem chat Leva essa beat lá no outback, pulso gelado, igual a iceberg Hennessy, a dureca e branca chama a atenção das me Ouro amarelo, mano, igual o Bobo B Chique, elegante, mano, tô de Brooksy Hennessy, a dureca e branca chama a atenção das me Ouro amarelo, mano, igual o Bobo B Chique, elegante, mano, tô de Brooksy Hennessy, a dureca e branca chama a atenção das me Ouro amarelo, mano, igual o Bobo B Chique, elegante, mano, tô de Brooksy Tá tendo grana de monte, sumando purple na plant Ela ama minha vilana Bitch, 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 cê sabe meu nome Tá tendo grana de monte, sumando purple na plant Ela ama minha vilana Bitch, bitch, cê sabe meu nome Fazendo grana de monte Tamanho do Everest Multiplico tipo clone Essa bitch não me esquece Essa bitch não me esquece Fazendo grana de monte Tamanho do Everest Multiplico tipo clone Essa bitch não me esquece Tê plug no jet Bonde na Bernarin sente o cheiro dos moleque Bitch, tá pousada e nem tem a fone set Ela gosta mesmo de quem sabe fazer trap Por isso os flash Refletivo quando bati no meu 97 Vou ganhar uns haters depois que eu lanço essa track Pago nesses bicos, se pesar vai levar um jab Young, Tracer, Hennessy Cê bebe do Wellington, mano, eu sinto pena Não faz hit, sai daqui É muito mais fácil eu ganhar na telecena Eu que faço só no compromisso Não é só os meus amigos que escutam as paradas Rag mob completa, cê virsse o fogo nesses Rústido que quer suga minhas palavras Dóla verde, bubassauro Vem do verde, tô chapado Tem cadete envenenado Na brisa virou camaro Dóla verde, bubassauro Vem do verde, tô chapado Tem cadete envenenado Na brisa virou camaro Rennessy, a dureca e branca chama a atenção das B Ouro amarelo, mano, igual o Bobo B Chique, elegante, mano, tô de Brooksy Rennessy, a dureca e branca chama a atenção das B Ouro amarelo, mano, igual o Bobo B Chique, elegante, mano, tô de Brooksy Tá tendo grana de monte Espuma no purple na plant Ela ama minha vilã Bitch, bitch, cê sabe meu nome Tá tendo grana de monte Espuma no purple na plant Ela ama minha vilã Bitch, bitch, cê sabe meu nome Pytocs, o que tem na Meg? Pytocs, o que tem na Meg? Obrigado.